Estamos aqui no prédio da Copervis, é a comissão permanente de vestibulares aqui na Universidade Federal de Santa Maria. É um prédio movimentado o ano inteiro, mas nós sabemos que nesse período de vestibular são datas especiais, são momentos em que o prédio fica ainda mais movimentado com ainda mais funções. Estamos aqui com o Maicon Muniz, ele é funcionário da Copervis e vai nos explicar um pouquinho mais que tipo de ações são feitas aqui no prédio da Copervis enquanto está rolando a prova ali fora com os vestibulantes. E aí Maicon, o que está acontecendo por aqui? Boa tarde, primeiramente aqui, nesta sala a gente tem uma central, que é onde a gente faz toda a comunicação com os nossos coordenadores, toda e qualquer dúvida que acontece no prédio, no local onde está acontecendo a prova, eles ligam para cá e a gente sana as dúvidas deles. Então, aqui seriam, vamos dizer, hoje é a alma do vestibular, no caso, então tudo passa por nós aqui dentro dessa sala. E além dessa sala, que outros tipos de atividades estão sendo feitas aqui no prédio, Maicon? Outras atividades são a saída das provas aqui do campus e do centro, que ficam armazenadas aqui dentro. E todo o acompanhamento que a gente tem juntamente com os coordenadores, o que é feito nesse período agora aqui dentro. E Maicon, uma perguntinha mais pessoal, você trabalha para a Copervis, como é que você se sente carregando aqui nesse prédio os sonhos de muitas pessoas, esse trabalho que envolve tanta emoção, tantas vidas, tantos futuros em jogo, podemos assim dizer? É, eu posso dizer que isso é uma grande satisfação, para mim sempre, completei hoje 10 anos aqui dentro, então é um momento ímpar para mim. Então, assim, é uma grande satisfação mesmo em saber que várias pessoas estão passando por nossas mãos, assim, em nossa organização. Tá certo, muito obrigado, Maicon. E é isso aí, continue aqui ligado na TV Campus, canal 15 da NET, para descobrir mais histórias e mais novidades sobre o vestibular da UFSM. Eu sou Matheus de Albuquerque, para a cobertura da TV Campus do vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Maria.